E aí pessoal, fim de semana, bateu aquela fome, preguiça de sair de casa, vamos fazer um bolo na caneca? Sim! E ainda vou te ensinar a emagrecer, duvida? Fica até o final desse vídeo que você vai ver só. Então pessoal, hoje eu e a mini técnica vamos ensinar para você a fazer um bolo de chocolate na caneca em três minutinhos, não é isso, mini técnica? Sim! Vamos ver como é que a gente faz. Vamos lá pessoal, é muito fácil. A gente vai começar colocando o ovo na caneca. Colocou o ovo, beleza? Depois nós vamos acrescentar três colheres de açúcar. Três colheres de açúcar. Depois, três colheres de achocolatado. Aqui eu estou com chocolate em pó, mas você pode colocar toddy, nescau, chocolatado da Mônica, o que você quiser. Também pode colocar da vaquinha. Também. Agora mistura tudo. Lembrando pessoal, que são três colheres de sopa, tá certo? Ó pessoal, ficou bem homogênea, tá certo? Ficou tão maravilhoso. Maravilhoso. Agora você vai fazer o quê? Você vai misturar mais três colheres de óleo. Óleo. Óleo de cozinha. Não é óleo de motor não, hein? Três colheres de óleo. Pessoal, é óleo de cozinha. Não sabe, esquece que não é óleo de motor. Três colheres de leite. Três colheres de quê? De sopa. E agora nós vamos misturar mais um pouquinho. Eu misturo. Então pessoal, ó. Bem homogêneo. Agora nós vamos misturar. Ficou, ficou tipo aqueles... Três colheres de farinha de trigo sem fermento, tá bem? Sem fermento. Tem que colocar toda a farinha, tá pessoal? Não esquece que não é farinha... Com fermento, né? Sem fermento. É, sempre misturo. Vamos misturar de novo. Eu misturo, papai. Pessoal, tem que misturar bem devagarinho, porque tem que misturar bem as horas que seu pai puder, porque não... Ele fica bem no ponto. Tá vendo que ele tá ficando bem no ponto? Opa. Deixa o papai misturar agora. Ó pessoal, misturou bem a farinha, ó. Não deixou nenhuma bolotinha, né? O que você vai fazer agora? Você vai botar meia colher de café de fermento, tá bem? Que é pra dar aquela crescidinha. Meia colherzinha só. Meia colherzinha só, bem pouquinho. Tá vendo? E fermento. E agora misturar de novo. Misturar de novo. Misturar de novo. E também não pode se esquecer que isso é do webzode, gente. É muito bom os doces do webzode. Então, pessoal, olha lá. Tirando todas as bolinhas, ela fica uma massa bem homogênea mesmo. Tá? Tirou todas as bolinhas. Agora, nós vamos botar três minutinhos no forno de micro-ondas em potência máxima. Pessoal, três minutinhos em potência máxima. Vamos ver o resultado? Tudo. Oh, que maravilha de bolhinho. Na canequinha. Na canequinha. Então, pessoal, vamos experimentar? Mas antes, eu falei pra você que ia te ensinar como emagrecer, né? É muito fácil. Você vai baixar agora o e-book Receitas para Secar em 30 Dias. O link tá na descrição. Sim! Você vai... Sim! Pessoal, bomba aí! Bomba aí, pessoal. O link tá na descrição. Você vai aprender a secar em 30 dias comendo bolinhos como esse. Vamos ver como é que tá? Vamos ver, vamos ver. Ó, olha a textura. Vamos ver? Tá? Vai. Quer experimentar ou nem técnica? Não, não, não. Ela quer secar em 30 dias. Pessoal. Ó, pessoal, eu só quero saber de comer pingos e aqueles que a gente gosta, né? E maçã e também... Fruta, banana. Salgadinho e banana. Se você quiser, você pode fazer uma cobertura para colocar aqui em cima. Pode comer com sorvete. É uma maravilha. Minha pergunta para você é... Já deixou seu like? Já se inscreveu? Como é que é minha técnica? Deixe o seu... Like! Inscreva-se no... Canal! Ative o... Sininho! Muito bem, pessoal. Eu vou comer meu bolo... Clique nas notificações. Clique nas notificações. Tchau, pessoal! Beijo! Manda um beijo para a galera também!